Outra boa notícia, viu? Pessoas acima de 30 anos já podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid. Eu vou conversar agora com o secretário de saúde aqui de Goiânia, Durval Pedroso. Secretário, bom dia. Obrigada por participar conosco aqui ao vivo. Todas as pessoas acima de 30 anos ou ainda é um grupo seleto? Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Rede Record. Na verdade, todas as pessoas com mais de 30 anos que já estão com mais de 4 meses do último reforço. Então, agora é a abertura da oportunidade da quarta dose para essas pessoas estarem se vacinando. Tá, mas não precisa ser pessoa com comorbidade, né? Mesmo pessoa que não tenha comorbidade, que não entra nesse grupo prioritário, se já tem 4 meses da última dose, pode tomar então essa dose de reforço? Isso, agora o critério é somente a idade. O que o Ministério da Saúde tem identificado é que a necessidade das doses de reforço ainda é uma incógnita na proteção contra a Covid-19. Então, nesse sentido, a faixa etária e a população que vem sendo contemplada com a vacina vem sendo modificada. Lembrar também que, recentemente, nós reduzimos a faixa etária de vacinação, que antes era limitada aos 5 anos, para as crianças agora de 3 e 4 anos também. Ou seja, as crianças que têm 3 anos ou mais já podem se vacinar. E é um público importante que precisa ser vacinado, Manuela. A doença grave, a apresentação de formas graves em crianças, ela começou a aparecer já nesse ano e é justamente através da vacina que nós vamos poder combater essas formas graves. Bom, secretário, e como está a procura da vacinação para esse público ali das crianças? Porque aí a gente tem que conscientizar os pais, né? Porque até onde a gente tinha mostrado, a procura ainda estava baixa. Isso. Na verdade, o que nós observamos é que existe, sim, uma queda geral na procura pela vacina. E por isso que a Prefeitura de Goiânia tem sempre se manifestado de forma a incentivar e facilitar o acesso à vacinação a todos. Desde dezembro do ano passado, quando o prefeito Rogério Cruz, justamente preocupado com a necessidade da ampliação da vacinação, lançou o programa Vacinação, que é a van da vacina que percorre a cidade de Goiânia, bem como agora há 70 salas de vacinação disponíveis no município. Ou seja, a Prefeitura cumpre com o seu papel de poder público, de facilitar o acesso, de levar a vacina a todos. Mas é muito importante que as pessoas entendam da sua responsabilidade cívica, individual, de procurar a vacina. E no caso dos pais, entender a importância de proteger os seus filhos. A vacina é segura e protege a vida de todas as pessoas. A prova disso é que os casos reduziram. Só para a gente concluir, como que está o cenário de casos de Covid hoje em Goiânia? Hoje nós temos acompanhado que os casos graves, eles são a grande minoria. Não há necessidade de se manter uma grande quantidade de leitos dedicados de hospitalização para esses pacientes. Existe sim o acompanhamento para que as formas graves sejam sempre monitoradas. E Goiânia mostra a sua responsabilidade fazendo testagem ampliada. Manuela, Goiânia é uma capital, é uma das cidades do país que tem os maiores programas de testagem ampliada, oferecendo testagem a todos os cidadãos. Oferece também teste para Covid, detecção de Covid em todas as unidades de saúde do município. Paralelo a isso, nós reforçamos que a forma de proteger contra a doença é a vacinação. Por isso, há disponibilização em todas as salas, os programas de incentivo de vacinação. E eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade do jornalismo, inclusive, numa parceria que nós tivemos recentemente, levando a vacinação aos veículos de comunicação, onde nós tivemos todo esse apoio do jornalismo e mostrar a segurança para a população e facilitar. Pois as pessoas, às vezes, no dia a dia, na correria do dia a dia, precisam da vacina estar fácil e acessível. A van é uma das formas de garantir esse acesso à vacinação. Facilitar para todo mundo, inclusive esteve aqui na Record TV Goiás e foi muito bacana que a gente, naquela correria, às vezes não consegue ir em unidade de saúde. E aí, quando está pertinho assim, não tem desculpa. Foi muito bacana mesmo, viu, secretário? Obrigada, viu, pela participação. Obrigada por esclarecer. E para a gente, mais uma vez, a gente reforça a importância da vacina, tá? Inclusive para as crianças.